Farinhas sem glúten, nós temos diversas opções, nós temos muitas possibilidades. Quem não conhece ainda, né, esse mundo sem glúten, vai se deparar com diversos tipos de farinhas. Quem já conhece sabe que nós temos muitas opções. E quando a gente tem muita opção e não sabe o que a gente está fazendo, qualquer opção serve, concorda? Mas para fazer pães de bolo saudáveis sem glúten e lactose perfeitos, macios, fofinhos e deliciosos, qualquer opção não vai servir. Nós precisamos escolher com sabedoria quais farinhas usarem, quais proporções, como combinar, né? Vamos falar mais sobre isso durante a live de hoje. Bom, então nós temos muitas opções. Gente, só é um adendo aqui, quem está no YouTube, Facebook, as letrinhas estão pequenas, né? Mas eu vou ler aqui para vocês, é porque a pessoa nunca escreve muito em quadro e aí a letra ficou muito pequenininha. Mas nas próximas eu prometo que elas estarão maiores, se vocês estiverem com dificuldade de ler aí. Então nós temos muitas opções, mas o mais importante é, nós precisamos combinar, né, do jeito certo essas farinhas, nas proporções adequadas, para nós obtermos um mix equilibrado. Um mix de farinha significa que nós teremos que ter nesse mix pelo menos três farinhas. Já já vamos falar sobre grupos e funções para vocês entenderem melhor por que que esse meu mix de farinhas, tanto para pães quanto para bolos, precisa ter pelo menos três tipos de farinhas para que ele esteja equilibrado, tá? Essa combinação, ela decorre a partir do princípio de que a farinha de trigo sozinha agrega todas as funções para as receitas, concordam? Então eu tenho ali na farinha de trigo um bolo que cresce, fica alto, não baixa, fica volumoso, fica macio, fica fofinho, não esfarela, não resseca tão rápido se você, né, souber ali conservar esse produto. Então a farinha de trigo sozinha vai trazer várias funções para a receita. Na farinha sem glúten, a gente não tem uma única farinha que traga todas as funções necessárias para o bolo crescer, não baixar, não esfarelar e ficar macio e fofinho. Então o que a gente tem que fazer? Combinar farinhas, certo? A gente precisa combinar farinhas para obtermos resultados perfeitos. Então o que a gente tem que fazer? Obrigado.